Salve rapaziada, vocês estão de boa? Aí, se liga no vídeo de hoje, mano Primeira troca de óleo da Judite Aí, olha aí, ó Então eu vou descer aqui na oficina do parceiro, aqui na Adriano Motos E vocês vão acompanhar aí Que óleo que ele recomenda aí pra moto de Willi, mano E vamos Botar ela no chão, vamos entrar na oficina lá É nóis É nóis Galera, tô trocando Tô tentando filmar aqui, trocar óleo Só que tem um menino aqui que é divertido, tá ligado? Breno Dá um salve pra galera aqui, Breno Ó o Breno aí, ó Só que o seguinte Ele gosta de amarra, galera Ele tem a opção BR, tá ligado? Só que a opção BR dele Ó a boa Nossa, xoxa, patina embreagem Ele tenta empinar, não sobe Olha que da hora, pra não ficar seco É que aqui dentro tem uma válvula Então pode acontecer na hora que você Acabar de dar partida na moto até encher e desbloquear essa válvula Pode acontecer de... sim, são poucos segundos Não vai interferir em nada Da hora Mas pode acontecer de dar algum desgaste no motor da moto Pegou a visão, Breno? Isso aí foi o Breno que ensinou pra mim, cara Olha o óleo que a gente vai colocar na marreca aí, ó Será que vai dar bom? Fritar nos driftão? Quantos errosos do seu óleo aí, irmão? Você roda bastante ou demora muito tempo pra você trocar? Eu acho que vou trocar com 3 em 3 meses Não tem velocímetro, não dá pra saber Aí, rapaziada, se liga Aqui eu tomei um susto pra trocar o óleo da Judite, mano Se vocês acharam que a moto com algum problema no motor Não é nada disso, tá ligado? Tá aí, trocamos o óleo O Adriano já desenrolou, pá Manja do assunto Colocamos o Motul Só que o susto vem aqui, galera, ó Aqui ficou 110 pila pra me trocar o óleo da Motoc 3 litros e o filtro, tá ligado? Na 300, velho, era 20 conto, mano Chegava aqui com a 300, pegava o litro de óleo e o filtro, colocava Então é uma coisa aí que, tipo assim A gente pensa em comprar um motorzão, andar, é gostoso e tal Mas tem que colocar na balança, mano Porque andar de maquinão, gasta Mas tá tudo certo, graças a Deus Só daqui 3 meses agora, se a gente andar com pressão Então fica ligado nos treinos aí Cola lá no Instagram, curte a foto lá Que eu vou colocar uma foto no RL Quem tá vendo a frente nova aí, vai tá ligado E se liga nos próximos vídeos, valeu? Tá aí o brinquedo E aí Tchau! 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 Tchau.